Amém. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim, meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim, eu sou assim, assim morrerei um dia, não levarei arrependimento, nem o peso da hipocrisia, tenho pena daqueles que se abaixam até o chão, enganando a si mesmo por dinheiro ou posição, nunca tomei parte nesse enorme batalhão, porque sei que além de flores, nada mais vai no caixão, eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Música É uma grande baluarte de samba de São Paulo, desce uma salva de palmas a nossa querida dona Iná. A gente não tá feia. A gente não tá feia. É uma grande baluarte de samba de São Paulo, desce uma salva de palmas a nossa querida dona Iná. Um samba muito bom que me contagiou, me ganhou, me xiga amanheceu, vai vai já ensaiou, clareou. Foi quando o farol fechou. Da praça, da praça, o samba me chamou, sim, o samba vem do Rio e da Bahia, o samba também vem, São Paulo sempre tem, me xiga o samba do lugar. Só quem vem aqui virá igual a mim, São Paulo é bom de amar, e assim o samba vem, paulistamente eu vou cantar. Um samba muito bom que me contagiou, me ganhou. Um samba muito bom que me contagiou, me xiga amanheceu, vai vai já ensaiou, clareou. Foi quando o farol fechou, foi quando o farol fechou, da praça, o samba me chamou. Sim, o samba vem do Rio e da Bahia, o samba também vem, São Paulo sempre tem, me xiga o samba do lugar. Só quem vem aqui virá igual a mim, São Paulo é bom de amar, e assim o samba vem, paulistamente eu vou cantar. E assim o samba vem, paulistamente eu vou cantar. Obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigadão. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Ô Michel, você quer pegar mais uma, quer fazer mais uma dessas, a mesma música, quer? Vai. É, maior é Deus, pequeno sou eu. O que eu tenho foi Deus que me deu, que eu dou e o que eu tenho foi Deus que me deu. É, maior é Deus que me deu, que eu dou e o que eu tenho foi Deus que me deu. É, maior é Deus que me deu, que eu nada sou, mas também não sou nenhum fariseu. Vim aqui pra falar, vim aqui pra falar, vim aqui pra falar. Vim aqui pra falar, falou, porque o cala pouca já morreu. Não sou ruim, mas também gostaram que era assim Quero escutar o que tô Porque o cara na boca já morreu Maior é Deus Maior é Deus, pequeno sou eu O pequeno foi Deus que me deu Seu dor é tão Deus, foi Deus que me deu Maior é Deus, pequeno sou eu O pequeno foi Deus, pequeno sou eu O pequeno foi Deus que me deu Mas também não sou nenhum fariseu Vem aqui pra falar, falou Porque o cara na boca já morreu Maior é Deus Maior é Deus, pequeno sou eu O pequeno foi Deus que me deu E agora é campeão, é Deus que me deu E agora é campeão, é Deus que me deu Vem aqui pra falar, falou Que o cara na boca eu E agora é campeão, é Deus que me deu E agora é campeão, é Deus que me deu Nos campos e na cidade, na capital, no sertão São Paulo, braço rígido, pulso forte Defendeste até a morte a nossa constituição São Paulo, sem preconceito de raça Sem preconceito de cor Povo simples, mas viril São Paulo, meu coração está batendo Ao mundo inteiro dizendo São Paulo, é o coração do Brasil São Paulo, é o coração do Brasil São Paulo, é o coração do Brasil Obrigado.